Fala aí! Vai depender de mim mesmo? Aí galera, boa noite! Claro, pô, vai! Mas eu vou te chamar, pode ficar à vontade aí. Passando aqui rapidinho pra convidar você pra amanhã, quarta-feira, dia 15 de setembro, a reinauguração da loja da Connect Internet aqui no centro de Rio Bonito. Meu amigo Felipe, que é o proprietário aqui, o dono da casa, mandou uma mensagem muito simpática pra mim hoje, dizendo que amanhã tem toda uma programação que foi criada para a reinauguração, a galera tá lá dentro em atividade, já fui lá dentro conhecer o espaço, tá bem legal, tudo remodelado, parabéns aí a toda a galera da Connect, parabéns ao Felipe, a moçada tá trabalhando lá dentro pra poder amanhã conseguir fazer a programação que está sendo preparada, né, pra aqui. E a moçada vai aqui, terminando os trabalhos, Felipe chega pra cá, Felipe tá na concentração aqui. Aí pessoal, são... agora são 10 horas, né, 22 horas e 6 minutinhos, o patrão tá aqui na supervisão e botando a casa em ordem. Felipe, parabéns, irmão. Obrigado. Você sempre empreendedor, né, Felipe, além de empreendedor, é nosso diretor do Rio Bonito Convention Visitors Birô, né, na pegada do turismo aí, é um cara que nos ajuda também, apoia, né, tá fazendo investimento na área em Rio Bonito, lá na área de Mata, Mata e Tomascar, né. Mas fala aí sobre esse ganho aqui pra Rio Bonito, nova loja, como é que é? Isso aí, cara, vou deixar já o convite aqui, amanhã a partir de 8h30 da manhã, né, até as 19h, a loja está aberta. Vai ser um prazer receber vocês aqui pra tomar um café e conhecer o espaço que foi totalmente reformulado pra atender cada vez melhor os clientes da Connect. Porque eles merecem, né, Rio Bonito merece uma loja como foi formulada aqui em Rio Bonito. Eu tenho certeza que as pessoas que vierem aqui amanhã conhecer a loja vão ficar impressionados que Rio Bonito está recebendo uma loja de primeira, como não se vê ainda na cidade. Pode ter certeza disso. E assim, eu conversava aqui com o Felipe antes, pessoal, e quando você chegou aqui, quanto tempo que a Connect está em Rio Bonito? Até uma média de 8 anos já em Rio Bonito. Ou seja, chegou com uma perspectiva, a coisa acabou crescendo, a demanda de internet eu acho que cresceu, né, pra caramba. De maneira geral, a clientela cresceu também. Você chegou aqui num tempo que não existia Netflix, por exemplo, né? Exatamente. Quem acompanha a Connect, né, quem é cliente, quem foi, voltou, vê a evolução da empresa, né. A empresa está investindo constantemente em tecnologia, investe em qualidade, em fibra ótica, que hoje é a melhor tecnologia que existe no mercado. Então, as pessoas que hoje são clientes, que já estiveram aqui, sabe que a empresa tem investido muito em cada vez atender melhor o seu cliente. Então, a loja é uma prova disso, né. O cliente vai sentir aqui, de fato, no atendimento na loja, o que a empresa vem fazendo em toda a sua estrutura. Vem reformulando sua frota, vem reformulando todos os equipamentos internos, que hoje, né, tem investido muito nessa questão de fibra ótica, que dá o retorno diretamente na casa dos clientes. Hoje, nós vamos passar por um processo de reformulação interna aqui, pra avaliar alguns equipamentos, que a gente teve uma falha de energia geral na cidade de Rio Bonito, estamos lá também, e a gente percebeu que houve alguma falha em alguma de residência, alguns clientes ficaram, resetou alguns equipamentos, nós tivemos uma reunião logo depois dessa falha pra estar corrigindo isso. Fica desconfigurado, né? Ficou desconfigurado, alguns clientes tiveram que trazer os equipamentos na loja, alguns nós mandamos os técnicos nas residências. Olha só, um depoimento de alguém, meu amigo Ângelo Longo, dizendo aqui, ó, eu uso o serviço da Connect desde julho de 2019, estou super satisfeito, parabéns. E, assim, a tendência é o investimento que você faz exatamente pra ter outros depoimentos desses, né, Felipe? Verdade, eu fico muito feliz, eu sempre me deixo à disposição, né, no meu Facebook, né, eu sou uma pessoa muito acessível pra ouvir críticas, pra ouvir os elogios, que são muito importantes pra cada vez a gente evoluir, né, e investir no lugar certo pra atender cada vez melhor, né, os nossos clientes. É, oito anos atrás, gente, nós tínhamos aí o Kut, o Facebook, né? Isso aí, da época do Kut. A galera conferindo e-mail, né? Era basicamente isso. Basicamente, qual era o Kut e e-mail, né? Os serviços que a moçada usava, né? E aí depois apareceu o WhatsApp, aparecem as lives, né, que a gente precisa ter internet. É o que nós estamos fazendo aqui. Aparecem as lives e aparecem os serviços de, o stream, né? Os streams, isso aí. A Netflix, né, serviços que acabam demandando uma banda maior de internet, digamos assim. E a Conect acompanhando essas... Muito, hoje a gente trabalha com planos até 1 giga, né, que corresponde a mil megas. A empresa tá hoje com o seu portfólio com um plano de 400 megas, que é um plano de entrada com preço super acessível. São os novos planos que a empresa lançou nesse último mês. Então, assim, a empresa tem estado sempre à frente aí no mercado. Quem compara, avalia, vê que a empresa realmente tem se diferenciado no mercado. O Francielen tá dizendo aqui, ó, foi o melhor gerente que eu tive. Top! São pessoas, né? Eu sempre falo, eu sou nascido em Tanguá e criado em Rio Bonito. Minha amiga Aline Pachico. Aline, beijo pra você, meu bem. Obrigado aí pela sua participação aqui. Será que vai chegar a Conect na zona rural? Ela é de Braçanã. De Braçanã, então, nós atendemos boa parte da área rural, né? A gente atende hoje Tomasca, Rio Seco e ainda alguma parte. A empresa tem um projeto grande pra Rio Seco ainda. Algumas regiões, nós temos alguns parceiros, né, que acaba a gente não fazendo a concorrência em algumas áreas. Então a gente sempre abre a área pra eles, mas pede pra que eles consigam atingir a maior parte daquela região Então, assim, é caso de avaliar mesmo. Eu tô perdido a minha conta. É caso de avaliação. Gerente geral aqui fazendo uma cobrança. Gerente geral, filho do Felipe. Meu filho aqui, desculpa, gente. Mas é sempre bom passar o endereço, né, pra gente fazer uma viabilidade técnica, porque a área rural, ela depende de muitas questões pra ser atendido o cliente. Às vezes o cliente tá numa região que o poste não atende até a residência dele, e assim por diante, dentro de outras demandas técnicas. Então, o endereço preciso é muito importante pra fazer essa viabilidade de atendimento. Mas Braçanã, que é exatamente onde a Aline mora, está no contexto aí pra ser atendido? Eu tenho alguns parceiros, por exemplo, o DPO, Boa Esperança. Boa Esperança, Parque Andréia. Em algumas regiões ali, a empresa não atende, porque eu tenho um parceiro do bairro, onde a gente fez uma parceria, e aí eu acabo não fazendo uma concorrência com ele nesse bairro. Então, assim, em algumas regiões, a gente vê que não vale a pena por ele ser amigo, por ser parceiro, por atender com qualidade, ter bom relacionamento, a gente acaba... E nessa parceria você acaba também, tecnicamente, ajudando esse parceiro quando precisa, né? Perfeitamente. Um ajuda o outro, né? Eu sempre falo, não adianta, o olho grande não entra na China, não tem um ditado muito forte sobre isso, né? No Brasil, que eu acredito muito nisso. Então, eu acho que tem espaço pra todos, né? E como ele é uma pessoa muito querida, muito quista, a gente acha que não vale a pena algumas situações. Então, a gente sempre que tem uma demanda do bairro, né? Vamos supor que ela me passe ali o endereço dela, eu vou passar pra ele, vou pedir com o maior carinho, que ele tenha carinho pra atender a pessoa lá. A Baçanã que a gente tá falando é lá, a Basílio, lá pra cima. Ah, tá, 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 tá. Não, lá nós temos projeto. Me manda o endereço, me manda o endereço, desculpa. Da Relicário pra cima ali, com você. Eu tô falando, ali no Relicário a gente atende. Eu tô vendo você falar de Parque André, eu tô falando que esse que Braçanã é esse que Felipe achou em Parque André. É verdade, eu tô falando aqui de Lavras, gente. Perdão. Ah, Lavras. É Lavras, é Lavras. Lavras ali a gente tem. São nossos dois balneários, Lavras e Braçanã. Braçanã nós atendemos até o Relicário. Perfeito. E tem projeto de esticar. Tem projeto de esticar. Porque lá em cima, perto da área de Moisés, onde mora a linha, principalmente. Moisés nós atendemos. Lá no Moisés a empresa já atende. Perfeito. Vai chegar, viu, Aline? Vai chegar, vai chegar. É que ele tava achando que você tava falando de Lavras. É, de Lavras. Peço perdão, Aline. Mas vai chegar. Já vai até Relicário. Já vai até Relicário. Dá pra dar uma chicadinha ali. Tá. Naquela escolinha que tem ali também já tá chegando. Tá chegando próximo ali. Na escola ali. Exatamente. E nós temos projeto pra lá. É muito importante que a população se reúna na área rural pra fazer essa viabilidade. Porque a empresa conta... Até pra você saber quantos potenciais clientes vai ter. Exatamente. Se compensa o investimento, tem tudo isso. Exatamente. Porque às vezes o cliente, ele tá a 10 quilômetros do nosso ponto. E aí, pra atender um cliente, realmente é inviável. Geralmente a empresa não nega o orçamento. A gente faz um projeto, a gente via, mas fica inviável pra uma pessoa. Então é interessante as pessoas se reunirem e fazer esse projeto em conjunto com a população que... da região. É, ela tá dizendo. Não, ainda não. O Moisés daqui ainda não. Estamos falando de Brassanã de cima, né? Lá lá... Aline, vamos... Vamos conversar sobre isso, né? Isso aí. De qualquer maneira, tá avançando naquela direção. Tá avançando. Já chega na Riricário, a ideia é... É continuar avançando. Ali, Rio Seco, nós temos projeto. Entendeu? Eu acho que a empresa vai conseguir atingir bem a região aí da... Tem até torcida organizada aqui atrás. Tem papel e tudo aqui, ó. Cadê, 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 Felipinho? Cadê o papel? Tá escrito o que é isso? Eu esqueci no chão. Tá bom. Eu pensei que tava escrito o que eu já sabia. Vai ficar com você. Pessoal, então... Eu não sou o dono da empresa. Então a parada é a seguinte, pessoal. Amanhã, a partir de... Oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã. Nós estamos aqui. A loja vai ser aberta, né? E vai ter toda uma atividade, né? Exatamente. Durante o dia inteiro. Você quer sabendo que vai ter carreata e tudo amanhã? Vai, amanhã, né? O pessoal aqui é animado. Eu sempre falo... Três da tarde? Eu sempre falo. Três da tarde a gente tem uma carreata. Nosso ponteleitor está dizendo aqui que três da tarde vai ter... Uma carreata, né? Nós vamos fazer um movimento aqui durante todo o dia pela cidade, né? Então vai ter várias atrações aqui. Aqui na frente vai ter alguma... Um movimento aqui? A gente vai ter aqui um coffee break aqui. Nós vamos receber... Ah, então amanhã não preciso tomar café em casa, não. Amanhã é dia de feira do Produtor Agro, né? Mas vou passar aqui antes e vou tomar o café. Isso aí. E todos estão convidados para estar aqui conosco aqui e conhecer a nova loja aí. Ficou linda. Perfeito, gente. Então é isso. A galera está lá dentro dando os últimos retoques, né? A equipe aí do Felipe. Agora deixa eu mostrar para você aqui. O Felipe está ansioso para encerrar a entrevista porque... Ali, galera. Olha só. Olha lá que beleza. Fala aí, ô mestre do cuco. O que está saindo aí? Olha aí, Rafael. A picanhazinha. A picanhazinha. Olha lá, galera. A atividade aqui já começou. Cadê aquele mineirinho que estava aí? Olha aí. Arruma a minha avó. Vamos fazer igual a da Maria Braga. Vamos experimentar um mineirinho aqui. Eu sou vegetariano. Não tomo... Como é que está isso aí? Tá bom, cara? Boneque, como é que está aqui, boneque? Tá tudo certo, ó. O boneque está escondido ali. Não quer falar, não quer aparecer, mas a gente mostra ele. Puxa um copinho aqui. Puxa todos eles. Deixa só um para mim aqui. Pessoal, então é isso. Amanhã a partir de 9 horas eu não posso deixar de dar um prejuízo aqui. Amanhã eu já venho no papo break, né? Mas a gente não pode deixar de dar um prejuízo. Boneque, como é que está aí? O churrasqueiro está aprovado? Tá. Tá nos temas? Então, Rafael, nota 10. Felipe, você vai acabar perdendo o Rafael para o miti-miti. Não vai demorar muito, entendeu? É, é, é. É, pera. Mas todo o trabalho tem que ter sua recompensa, né? Eu sempre falo, nós estamos trabalhando aqui há 10 dias, dia e outurnamente. O pessoal está trabalhando aqui direto. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo a loja está nessa... Nessa obra nós estamos, na verdade, 7 a 8 dias. Uma semana, mais ou menos. É, uma semana em média nessa obra, né? Para entregar uma loja linda, totalmente reformulada. Então, assim, a equipe da Conect realmente é diferenciada. Eu sempre falo. Né? Não se faz exército de uma pessoa só, né? Então, as pessoas que trabalham aqui conosco são extremamente dedicadas. São pessoas que realmente realizam e fazem acontecer. Né? A loja é uma prova disso, né? A estrutura da Conect é uma prova disso. A equipe é mil, não é dez, não. Hoje é presente em quantos municípios? No Rio de Janeiro, em mais de 22 municípios, né? E fora do estado também, né? E fora do estado, em mais de três estados do Brasil aí. E aí, gente, é a nossa empresa que nasce em Tanguá, né? Município aqui vizinho, né? Caiadinho, né? Pequenininho Tanguá. Mas tem essas coisas interessantes aí, levando o nome, né? Um abraço aí para o meu amigo Manel. O Rodrigo estava lembrando ali que lembra de você vendendo picolé perto da sua casa. E hoje você é um empresário de sucesso na região. Ou seja, já contamos, inclusive, essa história lá no programa Cláudio Azevedo, né? Verdade. Mas é muito bacana ver esse crescimento seu realmente. Hoje, quantos colaboradores, quantos empregos a Conect gera em toda a sua estrutura? Nós temos média de 180 colaboradores, né? Direto, fora os indiretos. São alguns terceirizados que a gente contrata, né? Para fazer algumas expansões de rede. A empresa está em constante crescimento. Esse ano ainda a gente quer atuar em mais duas cidades como provedor de internet. Mas a empresa realmente tem muitos objetivos bem interessantes aí. Galera, então é isso. Amanhã, a partir de 9 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas da manhã, começam aqui as atividades da reinauguração da loja. Aqui é o Dr. Matos, né? Dr. Matos. Aqui é o Dr. Matos. Na esquina aqui, pessoal. Na saída da rodoviária aqui. No falecido sinal de trânsito aqui. Isso aí. Vocês lembram do falecido sinal de trânsito? A Conexta aqui é pertinho, né? E Felipe é um dos empresários importantes aí da nossa região. O meu amigo Manel está dizendo que é o futuro vereador de Itanguá, né, o Felipe? Manel, há quem diga que ele é o futuro prefeito de Itanguá, né? Isso, inclusive, está atrapalhando os planos do Felipe comerciar lá, porque tanto os vereadores quanto a galera que pensa em ser prefeito e tal acabam botando o pé na frente dele lá. Desculpa abrir essa particularidade aqui, Felipe. Manel, não faça isso não, Manel. Não fica dizendo que o Felipe vai ser vereador, vai ser prefeito, porque isso acaba atrapalhando o cara lá, né? Às vezes algumas portas se fecham por conta da bobagem que a política exige, né, e tal. Aliás, a política exige, não. As pessoas que contaminam a política com coisas pequenas, né? E, então, assim, esqueçam isso. É empresário gerando emprego, nosso diretor do convention virou, aí, falando em investir no turismo. Esquece esse negócio de política para não atrapalhar a vida dele. Verdade. Mas eu fico feliz por as pessoas conhecerem a minha história, né? Então, todo mundo que interage aqui, eu estou vendo aqui, passando aqui, né? O Biratan aqui, dando os parabéns. Eu fico feliz, são pessoas que me conhecem de verdade, na essência. Me conhecem lá atrás, o Felipe que começou vendendo picolé, que começou com a copiadora, com a pizzaria. Um aconhimento bacana ali, ó. A Rita falando, a empresa nota mil, aí. Eu fico muito feliz em receber isso, que são pessoas que realmente conhecem a essência da empresa, a essência do nosso trabalho, que é um trabalho duro, é um trabalho sério. Então, assim, eu de verdade fico feliz. Eu acho, Felipe, que nós já fizemos juntos aí umas 10 lives, né? Desde que a gente se conheceu aí, que a gente se tornou parceiro, né? Mas, por mais, né? Por mais. E lembra que no início, quando eu entrevistava o Felipe, sempre aparecia alguém para... Fazer uma cobrança, né? Hoje, só elogio. É, que bom, né? É sinal que o serviço está fluindo. Está fluindo, está evoluindo, conforme eu falei aqui, né? E as pessoas são... São provas disso, né? Quem usa, usufrui o serviço da empresa, sabe do que eu estou falando. O nosso serviço, quando a gente vende um produto para um cliente hoje, você não vende um produto e se encerrou o atendimento ali, né? O nosso atendimento, ele continua 24 horas por dia, a empresa trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Hoje, se um cliente passar por qualquer dificuldade com a internet, 2 horas da manhã ele vai ligar para a empresa, ele vai ser bem atendido, ele vai ter um suporte. Então, a empresa vem evoluindo e acompanhando o mercado a cada evolução, a cada passo. A gente tem trabalhado muito duro para conseguir atingir esse objetivo de qualidade. Mais um depoimento importante ali, além do meu amigo Manel estar dizendo que é a empresa de excelência, a Dani está falando ali, melhorou em 100%. Eu fico feliz, conforme eu estou te falando, eu fico feliz, porque os investimentos são muito, a empresa não para de investir um segundo. E eu falo, sempre falo com as pessoas, com os colaboradores, as pessoas sentem isso todos os dias, que o objetivo da empresa sempre é entregar o melhor. Isso para a gente não tem custo, a gente sempre fala que às vezes o empresário visa muito a parte lucrativa da coisa. E você pode ter certeza, a gente não tem isso, a gente vê o lado da qualidade e de entregar o melhor serviço. Pode ter certeza. Perfeito. Galera, a parada é a seguinte, amanhã então, a partir de 8h30, aqui, né? Como é que é? Tem ali o quê? Futebol, o Reginaldo está dizendo ali, dia 29, estrela, estreia do uniforme de futebol do time da Connect. O Reginaldo é um colaborador, nós temos um time de futebol, nós já fizemos o uniforme, que eles falam que é o manto da empresa. Ai, boneco, o meu uniforme para fazer trilha não tem não, entendeu? O meu uniforme para fazer trilha, que eu estou pedindo já há um ano, né? Eu falei, Felipe, arruma a camisa da Connect para fazer trilha. Nada, 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 né? Ele disse que estava esperando eu emagreci, já emagreci. Emagreci, o pior é que agora eu tenho que pagar a promessa. Se você perder 20 quilos, eu te arrumo uma camisa, que aqui a gente só tem baby look. Eu perdi 30 e nada, nada, nada. Mas futebol tem, entendeu? Futebol tem, cara, e o pessoal gosta. Nós temos uma equipe, igual eu estou te falando, o pessoal acaba sendo parte de uma família, né? A gente integra um grupo de amigos bem legal dentro da empresa e aí não é só no trabalho, a gente leva isso para a vida pessoal, para fora, para o lazer. Então a gente está sempre integrado junto aí. Agradeço ao Reginaldo aí por ter... Entregado o seu segredo, né? Não, interagido aí conosco aí. Entregado o seu segredo. É um cara que a gente pode contar para todas as horas também, conforme os colaboradores que estão aqui. Você pode ver aí, são 10h30 da noite. E as pessoas aqui estão dedicadas a entregar amanhã, né? Uma loja linda. E amanhã, certamente, não cedo aí, né? Com certeza. Amanhã, 7h da manhã, já está marcado aqui, para a gente estar aqui na loja, já para se reunir, para fazer a nossa oração, né? Para entregar tudo que a gente recebeu hoje aqui para o Senhor, né? E a gente só tem momento de agradecer, porque quando a gente conquista, algo é um momento de realmente gratidão. E é isso que a gente leva aí para amanhã, na empresa, quando a gente tem um sucesso, que a gente consegue avançar em algo. Beleza, minha gente. Eu não sei se eu termino aqui com a figura do churrasco, né? Ou se eu termino com a figura da loja lá e a galera trabalhando. Sinceramente, eu não sei, cara. Mas eu vou terminar com a imagem da loja. Felipe, obrigado, meu irmão. Olha lá, galera, olha. O pessoal, o letreiro aqui em cima, ficou bem top, ficou muito legal, né? Aquele verde lá dentro que foi colocado, né? Que é uma nova pegada da casa também, ficou bem interessante. A baseada está lá na atividade, né? Então, os últimos retoques da loja, né? Para amanhã, está tudo pronto aí para você. E ali, olha. Ali, Felipe, na operação mastigação. Olha o churrasquinho aí também, pessoal, olha. É isso, gente. Um abraço grande, né? Deixa eu finalizar por aqui, agradecer você que está sempre nos prestigiando, nos acompanhando. E vamos finalizar, mostrando para você aí, vamos finalizar com a marca da Connect Internet olhando para você. Valeu, gente. Abraço grande. Beijo no coração de todos aí. Beijo, gente, já está com um pouco. Obrigado. E aí, gente. E aí, gente.